Um estudante de Santa Catarina no foco do maior desastre ecológico da história dos Estados Unidos. Desde a explosão da plataforma de extração de petróleo Deep Horizon, em abril deste ano, o equivalente a mais de 5 milhões de barris vazaram no Golfo do México, matando animais e prejudicando a economia. O problema está controlado, mas ainda não há uma solução definitiva. Um estudante da Unival esteve por lá e participou das pesquisas. Além de provocar a morte de 11 operários, o acidente levantou debates em todo o mundo sobre os danos provocados aos oceanos. No Brasil, os quase 8 mil quilômetros de costa e o pré-sol são bons indicativos econômicos, mas esbarram em um problema, a falta de oceanógrafos para os próximos anos. Para falar sobre estes assuntos, nós recebemos hoje o oceanógrafo da Univali, mestre e doutor em ciências oceânicas, João Luiz de Carvalho e o estudante Rômulo Monteiro, que esteve no Golfo do México. Muito bem-vindos ao nosso programa. Começar com você, Rômulo. Como você acabou se envolvendo nas atividades no Golfo do México? Então, foi um convite intermediado pelo meu orientador, professor Antônio Klein, uma empresa americana chamada Coastal Plane Engineering. Eles estavam participando de uma das atividades de contenção do óleo, não do vazamento sim, mas do óleo que já tinha vazado para proteger a zona costeira. E eles precisavam de gente especializada para trabalhar lá, com atividades envolvendo oceanografia e métodos geofísicos, algumas coisas. E aí eu fui indicado pelo meu professor para poder ir lá. Agora, como é que foi a sua participação lá, em loco, diante do problema, das pesquisas? E o que está sendo feito ainda para acessar definitivamente, assim, uma solução paliativa, me parece? Sim, é. Tem muita coisa acontecendo lá, né? A ideia principal é tentar diminuir a pressão do poço, para que a cápsula que eles colocaram, que impede o vazamento hoje em dia, ela seja efetiva. O problema é que ela não é efetiva ainda, que o poço está sob muita pressão. Então, regularmente eles vão ter que abrir para aliviar a pressão e fechar novamente. Então, até lá, eles estão tentando cavar poços alternativos para secar esse reservatório. Professor, que prejuízos o vazamento trouxe, inclusive, para o Brasil? Bom, os prejuízos estão restritos aos Estados Unidos, na verdade, né? Nós tivemos um prejuízo, a Petrobras teve um prejuízo de imagem, como todas as outras empresas de petróleo tiveram. Mas a gente tem que pensar pelo lado positivo, né? Qual é a oportunidade que nós temos a partir daí? A Petrobras, ela produz em água profunda, ela tem uma expectativa de produção cada vez maior em água profunda, como pré-sal. E nós agora aprendemos a como lidar com um acidente de petróleo em água profunda. Coisa que ninguém imaginava antes. Se apostou muito na segurança do poço de petróleo. Só que eles viram que o equipamento de segurança não funcionou. Então, como que se lida com um acidente de petróleo, ou o que acontece com o ambiente em água profunda, a partir de um acidente de petróleo? Isso ninguém tinha estudado. Isso vai nortear o conhecimento da oceanografia nos próximos anos, né? E a Petrobras vai ser líder nesse processo. Professor, um acidente, sem dúvida alguma, levantou debates em todo o mundo, né? Sobre danos provocados a mares e oceanos. Parte do princípio, diretamente ligados ao trabalho dos oceanógrafos, né? 200 profissionais formados todos os anos aqui no Brasil, em média. É um número que preocupa para os próximos anos? É, hoje a indústria consegue assimilar, né? Mas o que a gente tem como cenário futuro? Nós temos a indústria do pré-sal, indo por aí. Nós temos esse acidente que vai mudar totalmente a forma como se produz petróleo, ou como se cuida do ambiente na produção de petróleo em água profunda. Nós temos problemas relacionados a aquecimento global. Nós temos que produzir mais pescado, produzir mais e melhor. Nós temos problemas de saneamento em cidades costeiras. Todo esse ambiente vai precisar muito de oceanógrafo para trabalhar. Então, hoje a gente consegue atender. Mas no futuro, eu creio que nós vamos ter um problema de abastecimento de profissionais no mercado de trabalho. E por que não há mais profissionais se formando na área? Nós temos dois problemas. Um é a questão de ciências exatas, né? Nós temos poucas pessoas ingressando na área de ciências exatas. É um problema que nós temos aqui em Florianópolis, na área de tecnologia da informação. Em oceanografia não é diferente. Em oceanografia ainda tem uma outra questão que se tem muito aquela visão romântica do oceanógrafo, né? Aquela pessoa ligada a questões ambientais, que muitas vezes a pessoa tem um problema de enxergar o que ele vai fazer realmente para poder perceber o mínimo de recursos para poder viver, na verdade. Esse é um problema. Só que a oceanografia hoje é um negócio, e um negócio vultuoso, né? Os profissionais que são empregados na indústria petróleca são empregados com empresas multinacionais com um salário bastante razoável, né? Ok. Eu sou obrigado pela participação aqui no Bom Dia. Romulo, obrigado também. Parabéns pelo trabalho. Obrigado a vocês. Um bom dia. Eu agradeço.